Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC e hoje eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões do Unihertz Titan Slim. Quem acompanha o canal sabe que a Unihertz é uma empresa que se inspira muito nos falecidos BlackBerrys e quem curtia esse estilo de smartphone acabou ficando órfão com a retirada da BlackBerry do mercado global. Então a Unihertz é uma excelente opção pra essa galera. Esse Unihertz Titan Slim é uma cópia praticamente exata do icônico BlackBerry Key 2 que era aí um aparelho incrível que inclusive eu já trouxe aqui no canal pra vocês. Estamos falando aí de um smartphone intermediário que vem equipado aí com o processador da MediaTek. O Helio P70 conta com 6 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno, tela de 4.2 polegadas, câmera traseira de 48 megapixels e frontal de 8 megapixels e uma bateria de 4.100 mAh com carregamento rápido de 10 watts. Simples e sem frescura. Aqui no Unihertz Titan Slim você vai encontrar coisas que normalmente você não encontra em um smartphone atual, como por exemplo, rádio FM, LED de notificações, infravermelho e o tão famoso e o grande diferencial teclado QWERTY físico. Ficou interessado? Link para completar na descrição do vídeo. Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações sempre que um vídeo novo sair. E bora conferir o unboxing primeiras impressões do Unihertz Titan Slim. Bom, galera, então vamos lá para o unboxing primeiras impressões do Unihertz Titan Slim. Vamos aqui, ele tá lacradinho, como vocês podem ver. Deixa eu tirar aqui também, já tem um lacre aqui embaixo. Pronto, do outro lado também. Maravilha. Agora sim a gente consegue ver melhor a caixa do aparelho. Pronto, aqui temos uma caixa muito simples, né? Toda branca, como vocês podem ver, com as escritas em azul. Aqui a logo, a marca da Unihertz. Aqui Titan Slim. Do outro lado, Titan Slim. E na parte traseira, pouquíssimas informações. Só temos aqui o modelo. Ah não, temos aqui as características relativamente completas do smartphone, que eu já falei aí no início. Então, vamos logo abrindo a caixa do aparelho. Pronto, já encontramos aquele envelope padrão que todas as empresas mandam. Temos aqui, design by Unihertz. Hum, poderia ser design by BlackBerry. Sem nenhum problema. Temos também aqui a chavezinha para a remoção da gaveta, colocar os seus chips de operadora e cartão de memória. Aqui temos o termo de garantia, manual de usuário e já vem aí uma película extra. Será que é extra? Já deve vir com aplicada. Enfim, tem uma película aqui para você já colocar na tela do seu aparelho. Está aqui o smartphone. Deixa eu tirar ele daqui de dentro. E já já a gente dá uma olhada um pouco mais nele. Vamos lá. Aqui embaixo, encontramos o seu carregador. Carregador, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu arrebentar isso. Pronto, a paciência está. Menos um. Pronto, temos um carregador aqui de 10 watts. Não é nada espetacular, mas já vem aí no nosso padrão de tomada. E o que mais? Por fim, o seu cabo para carregamento e transferência de dados. E aqui, um adaptador tipo C para P2. Então, já dá para ver que ele não tem entrada P2, o que é uma pena, né? Você tem que colocar um adaptador para isso. Mas, de boa, galera. A grande maioria da galera também já está utilizando fones de ouvido Bluetooth. Não está fazendo tanta diferença assim como fazia antigamente, né? E aqui, como eu falei, temos o seu cabo para carregamento e transferência de dados. Claro, conector tipo C para tipo A. É isso que vem na caixa, o kit completo. Está ótimo, está ótimo. Então, vamos ao aparelho. E aí está o smartphone. Esse é daqueles aparelhos que chamam mais atenção de frente do que descostas. É, olha que demais. E ele já vem com uma capa. Ele está aí, ó, com uma capa aplicada. E olha, eles colocaram o design da capa muito parecido com o padrão e textura que vimos lá nos BlackBerry. Eles são espertos, eles são espertos. Ficou legal, a capa é bem interessante. Deixa o aparelho aí muito bonito também, mesmo com capa. Gostei disso. Mas, temos que ver o aparelho totalmente sem capa, né? Para que a gente possa ver o design dele num todo. Temos aqui um adesivo gigante na parte traseira. Deixa eu tirar isso daqui. E pronto. Agora sim, ele está completamente despido para apreciação. E já gosto muito do design da parte da frente do smartphone. Com a tela aqui e o teclado QWERTY para digitar. Olha isso. É muito maneiro, muito confortável. É idêntico ali ao que vimos no BlackBerry K2. Ou K2, enfim. Não importa a pronúncia, importa que está muito parecido com aquele smartphone da BlackBerry. E ele sim, já vem com uma película aplicada. Pelo que eu posso ver, é uma película de gel. Está muito bem aplicada. Top. Não vai dar problema, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui logo na frente. Porque já dá para falar dela. Que temos aqui o teclado QWERTY. Aqui, os sensores de luminosidade e proximidade. Câmera frontal e o seu speak para ligações. Mas lateral aqui, temos uma lateral em plástico. Ao que me parece um aparelho totalmente em plástico, tá? Um acabamento em Black Piano, que eu acho muito bonito. Mas deixa muitas marcas de dedo. Mas enfim, temos aqui um botão. É, é um botão extra, com certeza. Temos duas gavetas aqui. Deve ser para você colocar dois chips e outro cartão de memória. Ou um chip em cada um e não aceita cartão de memória. Enfim, vou deixar essa informação aí na descrição do vídeo. Aqui em cima, temos o microfone para redução de ruídos. E também o seu infravermelho. E na outra lateral, temos aqui os botões de volume e o botão Power. Embaixo, encontramos o microfone principal e também o alto-falante principal do smartphone. E agora, deixamos a traseira por fim. Então, vamos para a traseira aí do Unihertz Titan Slim. E aí, está, está bonito. Está bem bonito aqui a traseira do aparelho. Temos um leve efeito, um tom meio que azulado no smartphone. Mas, obviamente, parece um smartphone preto, né? Está bem bonito aqui essa traseira. Também é plástico. Temos aqui a logo da Unihertz e um conjunto, né? De câmeras com apenas uma lente. E também o seu flash, mantendo ali o design que encontramos no BlackBerry Key 2. Gostei. É um design bem legal. Ele é um pouco gordinho, o aparelho. Dá para perceber isso daí. Mas, sem dúvida alguma, ele chama muito mais atenção de frente. Eu gostei demais. E, olha, eu gostei mais da frente do que da traseira. Então, hoje teremos um tapa diferente. Então, tapa na frontal do smartphone. É isso. Vamos ligar esse menino. Vamos lá. Espera aí. Pronto. Já está a iniciar. Temos aí Unihertz Powered by Android. Ele vai iniciar aqui. Eu vou fazer todas as configurações. Já, já volto com vocês. Pronto, galera. Smartphone configurado. E aí está a tela do Unihertz Titan Slim. Uma tela bem diferente do que estamos acostumados hoje em dia. Ela é pequena, tem muitas bordas, mas é aí referente ao design, ao estilo do smartphone que eu, particularmente, gosto bastante. Eu acho que a Unihertz perdeu em não colocar um pouco mais de tela, um pouco mais de aproveitamento, né? Como vocês podem ver, o teclado está aqui. Imagina se a tela viesse bem aqui embaixo, tivesse um pouco menos de borda na lateral direita e esquerda e fosse um pouquinho mais para cima. Seria uma tela muito maior. Seria muito mais imponente. Mas, de qualquer forma, esse design funciona muito bem com esse tamanho de tela, com esse padrão e eu achei bem bonito. E sem contar que a tela tem uma excelente qualidade. É claro, temos apenas 60 Hz refresh rate. Não é nada espetacular, mas sim, a imagem em si da tela é muito boa e eu gostei aqui da tela do Unihertz Titan Slim. Vamos dar uma olhada nas configurações. Como vocês podem ver, está tudo em português. Sem problema algum, se trata da versão global do smartphone. Sistema, cadê? Não, eu quero ver sobre o dispositivo. Temos aí o Android 11, não é o mais atual, não vem com 12. Possivelmente não vai atualizar para o 12, tá? E com relação ao armazenamento dos 256 GB, temos aí disponíveis 238 GB. É muita memória disponível aí para você utilizar no seu smartphone. Já fiz aqui as configurações do leitor de pressão digital e Face Lock, então vamos testar isso agora. Primeiramente, leitor de pressão digital é aqui nessa posição que eu achei magnífico. É extremamente simples e fácil de alcançar. Olha isso. E ele faz um desbloqueio extremamente rápido. Gostei demais. Todos aí, os Unihertz com esse teclado QWERTY, temos um desbloqueio excelente e nessa posição que é realmente muito boa e muito confortável de se utilizar. Já o Face Lock, é aquele Face Lock extremamente simples que utiliza somente a câmera frontal, né? Para fazer o desbloqueio e você não tem total segurança. Para você ter mesmo toda a segurança no seu smartphone, utilize o leitor de pressão digital, que aí sim você vai estar muito bem servido. Uma coisa que eu gosto também demais nesse aparelho é esse estilo de navegação, ó. Como vocês podem ver, basta você aqui utilizar o teclado, né? Como se fosse um mousepad, isso é muito legal. Tanto para passar de uma página para outra, ou também para rolar as páginas como eu estou fazendo agora. Então, é muito legal, galera. E como vocês podem ver, temos aqui os botões de navegação, né? Aqui é o botão voltar, esse daqui é o botão home e esse aqui é o multitarefa, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha agora nas câmeras do menino. Temos um conjunto simples, né? Apenas uma lente traseira e uma lente frontal. Mas vamos ver do que ela é capaz de nos oferecer. Vamos lá! Temos aí, ó, um menu de câmera também muito simples. Temos o modo Pro, modo vídeo, timelapse e, por incrível que pareça, temos um modo Pro. Achou uma besteira? Mas, enfim, é mais uma função aqui no smartphone, tá? E, claro, passando aqui, você coloca para a câmera frontal. Extremamente simples e básico. Vamos tirar umas fotos aqui para que a gente possa analisar a qualidade. Mas, é claro, vale lembrar que eu vou tirar muito mais fotos. Vou gravar vídeo com a traseira, com a frontal e vou deixar no drive para que vocês possam comprovar melhor aí a qualidade das câmeras do Unihaz Titan Slim. E, agora, vamos para a câmera frontal. Bora lá! Ok! Todas as fotos tiradas. Vamos, então, analisar a qualidade. Tem muitos smartphones com um conjunto de lentes simples que acabam por me surpreender. Eu acho super válido se a empresa não quer colocar mais ou quer economizar e não colocar mais, que faça uma lente única boa, que já acaba sendo melhor do que outras aí só de enfeite, como para efeito retrato, um macro de 2 megapixels. Enfim, não vamos entrar em detalhes. Mas, vamos lá para essa primeira foto. Deixa eu colocar aqui para girar automaticamente, para ficar mais fácil para que a gente possa conferir a qualidade. Vamos lá! E é, galera. E é exatamente o que temos aqui. Temos uma única lente, mas, até que está fazendo um bom trabalho aqui, essa lente principal de 48 megapixels. É incrível como um top de linha? Obviamente não, né, galera? Não dá para esperar uma foto espetacular. Mas é uma foto justa. Que você vai apontar, vai tirar uma boa fotografia. Teve um bom equilíbrio num todo. Manteve escuro lá atrás, como deve ser. Os bonecos com cores bem fiéis à realidade. E até a mesa aqui fez um bom trabalho com a cor dela também. Não estourou devido às softboxes. Gostei aqui da lente principal e única do smartphone. Passando aqui, temos a foto macro. Ele não tem uma lente macro específica, mas ele tem uma distância focal interessante aqui com a lente principal. Não ficou extremamente focado, como vocês podem ver. Mas, aonde focou, está com uma qualidade bem legal e com um belo nível de detalhe. E, por fim, temos aí a câmera frontal desse menino. Também fazendo um trabalho aí ok. Nada mais além de uma qualidade de um intermediário básico. Mas, também vai conseguir fazer selfies aí para as suas redes sociais. Eu acho que aqui na selfie puxou um pouco para o amarelado. Não sei se vocês concordam. Mas, é o que eu estou vendo aqui. É o que eu tenho que passar para você. Mas, como eu falei, vai ter muito mais fotos e vídeos aí na descrição do vídeo, no drive. Vale muito a pena você dar uma conferida. Tá beleza? Vamos ouvir agora um pouquinho da qualidade do áudio do menino. Deixa eu abrir aqui o Spotify. Já coloquei aquela murquinha que eu gosto. Deixa eu ver se está no máximo. Maravilha. Então, vamos ouvir o áudio do aparelho. Bora lá. Porque meu coração palpita Sempre é sido tu, Chiquita Quantos te amos, Manorita Eu já perdi a conta Quero dizer-te que te amo Qualidade interessante Temos apenas uma saída de áudio Que é essa daqui de baixo É a principal Um áudio mono Mas de boa qualidade Que vai atender muito bem aí Para uma utilização diária, tá? Com relação aí a teste no YouTube Para a galera que gosta Ele marcou a pontuação de 225 mil e 27 pontos Uma pontuação de um intermediário básico E nada mais Mas o aparelho está fluido, galera Não tendo o que reclamar Pelo menos nessas primeiras impressões Que eu estou tendo com ele aqui Eu acho que para quem tem um uso simples do smartphone Que quer só ter aí as redes sociais O WhatsApp e tudo mais Eu acho que é uma boa pedida Um aparelho de trabalho extremamente justo Ainda mais com esse teclado QWERTY Que é o grande diferencial do smartphone, tá? E outra coisa muito top que ele tem É o infravermelho, né, galera? Eu particularmente gosto bastante Até configurei aqui na minha TV da sala E olha só Temos aí como controlar diversos equipamentos, né? Com o IR Como TV, projetor, ar-condicionado, DVD Purificador de ar, ventilador Então é muito legal ter essa função aqui No smartphone, tá? E com relação a desempenho Vamos abrir aí a Asphalt 9 Para que a gente possa testar Como ele vai lidar com jogos Não é o ideal, né, galera? Temos esse teclado QWERTY Que acaba deixando um pouco estranha a experiência de jogos Mas é só para quem tem uma pequena ideia Do poder de processamento do smartphone Mas como eu falei Olha só O Asphalt 9 não está respondendo Vou aguardar, vou aguardar Mas como eu falei Pelo que eu utilizei aqui E nesse pouco tempo Ele tem se demonstrado muito fluido Não sei por que pediu para fechar Porque carregou até que bem rápido, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês A resolução que se encontra Eu coloquei aqui na mais alta resolução Não acho que ele vai rodar na mais alta resolução Mas como é um teste de desempenho Vamos tentar na mesma, né? Vamos lá Obter aqui Próximo Selecionar uma corrida rapidamente Jogar Acho que foi Maravilha E olha Apesar de ser uma tela aí Numa proporção Convencional É estranho Por conta do teclado Mas tem um bom tamanho para jogar Olha Eu acho que para demais jogos Também fica até que confortável É só uma questão de costume, galera Porque os dedos conseguem Alcançar um ao outro de boa Ou seja Você consegue em qualquer lado da tela Vamos lá Vamos mudar aí o Asphalt 9 Na mais alta resolução Será que vai? Asphalt 9 não é Um jogo extremamente pesado Mas é um jogo Extremamente divertido Olha Deu uma travadinha ali Na animação da batida Tá interessante Olha Arrumando ideia Arrumando ideia Caiu onde não devia Mas tá aí Até que rodou de boa Não esperava Teve uma pequena travadinha ali Gostei Gostei galera Gostei A qualidade gráfica Tá bem interessante Como vocês podem ver Muito bom Muito bom O aparelho aí Como eu falei Bem aí Justo Enfim Gostei Gostei Para um aparelho aí De trabalho Um uso simples Eu acho que vai ser Uma ótima pedida Então vamos aí Para um apanhado geral Com relação ao design Eu gostei Tá muito bonita É idêntico ali Ao Blackberry Key 2 Tá Mas Não tira o mérito Do smartphone Muito pelo contrário Eu acho que é um design Muito interessante Eu achei ele um pouco gordinho Mas tá ok Eu acho que é Para termos aí Uma bateria maior E com relação a isso Eu tô gostando bastante Desde quando eu iniciei O smartphone Eu acho que ele tava Com 52% Eu fiz vários aqui Testes Instalei os aplicativos Ele tá com 48 aqui Então a autonomia de bateria Pode ser o grande ponto forte Aqui desse smartphone Não tem como testar aqui No One Box Mas me parece que sim Vai ter um excelente desempenho A tela Apesar de pequena Compõe muito bem O design do smartphone Retro né E claro Esse teclado Quest É o grande diferencial E para quem curte É sensacional Muito confortável De se utilizar E essa navegação aqui É incrível Temos um Android 11 Temos muita memória Disponível Só existe essa versão De 256 GB O que é excelente O que mais? Um áudio mono Mas de boa qualidade As câmeras São simples né galera Uma câmera traseira Uma câmera frontal Mas que lhe entrega aí Até que um bom desempenho Tendo em vista aqui A categoria Do smartphone E poder de processamento Mais uma vez Tendo em vista A categoria do smartphone Também vai Lhe atender muito bem Com um desempenho fluido Para uma utilização diária Para você acessar As suas redes sociais Baixar aplicativos Na Play Store Youtube E tudo mais Mas que em jogos Você tem que ter Um pouquinho de pé no chão E não tentar Forçar ele ao máximo Mas olha aí É muito maneiro galera É realmente um aparelho Diferenciado Claro que tem um público nichado Mas que eu achei Muito interessante Se você quiser adquirir O link está aí Na descrição Do vídeo Galera O unboxing foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa um aí Se não gostou Deixa um aí Também não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Sempre que o vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera E até o próximo vídeo